Hoje é o nosso primeiro vídeo oficial do canal Mundo Criativo Eu irei ensinar a fazer papel alumínio caseiro Os materiais que a gente vai precisar é De uma caneta De um alicate De uma vela de 5cm De um papel alumínio 10x10 E de um papel sulfite do mesmo tamanho de papel alumínio Também nós precisaremos de um espelho Dez palinhas de sulfuro Um arame flexível No final do vídeo eu vou mostrar como é que se dobra Bom, então vamos começar a ensinar para vocês Como que faremos essa grande dificuldade Bom, primeiro a gente vai tirar a pola Depois você vai tirar a pola E depois você vai tirar a pola Pegamos o papel Colocamos umas meras E cortamos a pola Então, agora está a ver Ele está na pola Só que isso consigo E depois E depois E aí, depois... E aí, depois...